Por que estás assim tão triste? Eu só quero te ver feliz Não tenhas medo da escuridão Porque eu moro no teu coração Não te preocupes, apenas confia em mim Pra que tanta ansiedade com o teu futuro Se eu mesmo estou cuidando de tudo Não te deixes levar pela emoção Eu contempo o teu acordar e o teu adormecer Eu cuido de ti, basta apenas tu creres Eu sou contigo e não te deixarei Não te preocupes não, sossega o coração Nada será em vão Ei, por que estás assim tão triste? Eu só quero te ver feliz Não tenhas medo da escuridão Porque eu moro no teu coração Não te preocupes, apenas confia em mim E apenas sorri Oh 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 Para trás o que não te leva para frente Se hoje está difícil Amanhã será diferente Lembra-te que não aceites a emoção Não te preocupes não Se segue o coração Nada será em vão Ei, porque estás assim tão triste Eu só quero te ver feliz Não tenhas medo da escuridão Porque eu moro no teu coração Não te preocupes apenas Confia em mim Vem, agarra na minha mão Em mim encontras a solução Vem, 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 vem Segue em frente, aprende a sonhar E que estarei não te vou largar Vem, 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 vem Ei, porque estás assim tão triste Eu só quero te ver feliz Não tenhas medo da escuridão Porque eu moro no teu coração Não te preocupes apenas Apenas confia em mim E a pena chorir Apenas chorir Apenas chorir